Oi, tudo bem? Aqui é o Welda com mais um novo vídeo para você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música Incomplete do Backstreet Boys. Dois, né? Backstreet Boys. É uma música bem legal, recomendada para todos os níveis. Nível dificuldade, eu diria de 1 a 5, eu diria que é 1,5 assim, tá? Então é tranquila, onde você consegue ouvir a pronúncia, as conexões bem claramente, e você consegue ouvir a pronúncia das palavras também bem claramente. Então por isso que eu decidi pegar essa música e também atendendo a pedidos. Mas não esquece que o seu pedido eu também vou atender, eu não esqueci de você. Tem uma lista grande de músicas aí e vão ter muito mais, diversas músicas aí ainda essa semana e na semana que vem. Não esquece que segunda-feira agora eu estarei aqui ao vivo no YouTube com uma aula usando um trecho de filme para treinar vocabulário e pronúncia. Segunda-feira, 9 horas. Não esquece, hein? Vamos lá! Pegando a canetinha. Novamente só para testar o delay. Beleza, foi. Vamos lá! Empty spaces. Empty spaces. Aqui só como um Zzinho, tá? Zzinho aqui. Empty spaces. Fill. 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 Então esse I aqui é um I curto. Fill. Fill me up. Fill me up. Fill me up with holes. Olha aqui o TH. O TH pode ser o TH que vibra, o TH que não vibra. With ou with. With. With ou with. Mas de qualquer forma você tem que colocar a língua entre os dentes, tá? With. 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 Mas é rápido também, tá? With holes. With holes. Eu boto o que vibra, tá? With holes. Holes. Então aqui você tem um... Como se você tivesse um... Holes. Um Zzinho aqui assim, tá? Holes. Holes. Então anota sempre como você entende que isso vai te ajudar bastante, tá? Anota aí. Eu tô anotando aqui, mas você faz a sua própria anotação. Legal? Distant. 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 Eu já falo um som... Um glottal sound aqui, tá? Então, distant. Então você pode falar distant. Faces. With. De novo. Você pode botar with. With. No place left to go. Vamos começar aqui a primeira conexão, ó. Aqui termina com T. Começa com T, a gente vai produzir um T só. Left to go. Então é como se você colocasse as duas palavras juntas. Left to go. Left to go. Left to go. Aqui, ó. Th na música ele vai colocar um TH que não vibra, tá? With. Without you. Mas você pode colocar um TH que vibra também. Você decide. Without you. Ou without you. Aí esse T ele vai conectar com o you. Vai ficar without you. Without you. Without you. Aqui um TH que não vibra. Within. 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 Lembra que você não precisa estar perfeita a pronúncia, tá? Ela não precisa nesse exato momento, tá? Com treino tranquilo você vai pegar. Não precisa também ser muito exigente. Within. Within me. I can't. I can't. Isso aqui é um stop T. Tá? Aquele T que a gente não joga o ar pra fora. Can't. 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 Então ao invés de eu falar can't. Eu só can't. Então a língua toca atrás dos dentes. Mas eu não jogo esse ar pra fora. Por isso que é chamado stop T. Porque a gente... Stop. A gente para ele. Tá? Essa é a saída de ar. Can't. Can't. Can't find no rest. Where I... Então esse E aqui não tem som. E esse R a gente vai conectar com o I. Where I... E a gente vai fazer o M, tá? Where I'm... Where I'm... Where I'm... Going. Esse S do is. Soa como o Z. A gente vai conectar com o anybody. Is anybody... Is any... Is any... Is any... Is anybody's... Que soa como o Z também. Mas não tem nenhuma conexão. Mas só pra você saber. Is anybody's guess? Isso aqui é som de S normal. Guess. Tá? Vamos lá. Essa eu vou tocar a música, tá? Mas eu vou sempre por partes aqui. Linha por linha. Tá legal? Empty spaces fill me up with holes. Vamos lá. Vou pegar aqui. Empty spaces fill me up with holes. Ó, distant faces with no place left to go. Você lembra que você pode falar o distant. 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 Eu já boto esse som meio que engolindo ele. Distant. Distant. Tá? Mas distant tá legal também. Ó. Ó. Viu o left to go? Without you. Presta atenção isso aqui, ó. Without you. Within me. Within me. I can't. I can't. I can't find no rest. Without you. Within me. Within me. I can't find no rest. I can't find no rest. Where I. Olha a conexão do R, tá? Where. A gente vai conectar com o I. Mas tem o I'm, tá? Where I'm. Where I'm going. Is anybody's guess. Olha só. Where I'm going. Is anybody's guess. Viu lá? Aqui dá pra ouvir certinho essa pronúncia do... Que é no passado mesmo, tá? Ele fala. Ele vai dar uma breve pausa aqui. I tried. To go on. To go on. To go on. Você vê que interessante aqui, ó. Aqui é fechadinho. E aqui você abre mais, ó. To go on. Viu? To go on. To go on. To go on. Like I. Isso aqui eu não botei a conexão, mas a gente vai conectar. E se eu não tenho som, a gente vai conectar esse K com I. Like I. Like I. Never knew you. Você pode falar new you. New you. Ou new you. New ou new. Tá? New ou new. New you. Ou new you. Acho que eles falam new you, tá? Like I. Never knew you. I'm a. I'm a. I'm awake. I'm awake. I'm awake. Esse aqui não tem som. But my. But my stop T aqui, ó. But. 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 But my world is. Então, esse aqui vai conectar com is, tá? Lembra que esse aqui só com um Zzinho. Esse D vai conectar com is. My world 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 is. Essa palavra é mais dificiezinha, tá? Mas não tem essa de perfeição. Faz o seu melhor. E aí, aos poucos, você vai lapidando e melhorando ela. Half asleep. Half asleep. Half a. Half a. Half a. Half a sleep. Half a sleep. Ó, como é que é? Half a sleep. Tá? I pray for this heart to be. Tá legal aqui, ó. TT, vai precisar de um T só. Heart to be. Aí você pode até falar um hard to be. Hard to be. Então, você pode colocar também um flap T aqui. Que tem aquele somzinho do nosso R. Hard, hard, hard to be. Unbroken. But without you. Olha aqui, um stop T de novo. But without you. Olha como é que a gente vai conectar esse T aqui, ó. Igualzinho a gente fez anteriormente. Without you. Aqui a gente tem um L. E a gente vai conectar com I, tá? All I'm. All I'm. All I'm. All I'm. Going to be is. Aqui é interessante também. Aqui você tem um I mais longo. E aqui você tem um I curto. Então, be is. Be is. Você consegue ouvir essa transição legal do be is. Aí vem incomplete. Tá? Aqui é um I longo também. Pleat. Então, olha só. I tried to go on like I, like I, like I never knew you. Ó, vamos lá. I tried to go on like I never knew you. Vai falar new, new you, new you. I'm awake, I'm awake, but my world is half asleep. Devagarinho. I'm awake, but my world is half asleep. Ó. I pray for this heart to be, for this heart to be, I pray for this, for, for, for. Ou você pode botar o curto, que é o for, for. I pray for, 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 for this heart to be unbroken. I pray for this heart to be, I pray for this heart to be, é o curto. For this heart to be, mas se você quiser botar um for, for this heart to be, tranquilo também. But without you, but without you, but without you, all I'm going to be is... Ó. But without you, all I'm going to be is... Incompletely... Viu lá? Vamos lá pra próxima parte aqui. Beleza, foi. Ó. Vou dar a canetinha. Voices. Isso aqui é só como um Zzinho. Voices. Tell me. I should. I should carry on. But I am. Tá? Isso aqui vai ter um somzinho no nosso R. Flap T. But I, but I, but I am. Swimming. Aqui tem uma conexão grande, tá? Então, é a única conexão grande que tem na música, tá? In a, in a... Então, a gente vai conectar esse N com o a. Esse N com o ocean. E esse N com o o. E esse L com o alone. Tá? Olha como é que fica, então, ó. But I am swimming in a, in an ocean, in an ocean. Ó, devagarinho. Você tem... Me imita quando você estiver praticando, tá? In a, in a, in a... In a notion, 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 in a notion all, in a notion all, in a notion all, in a notion all alone. In a... In a notion all alone. In a notion all alone. Tá? Nota como você entende. Baby, my baby, it's written, it's written, it's written. Então, esse N a gente vai conectar com o O, esse on, tá? E esse N a gente vai conectar com o your. It's written on, it's written on your, it's written on your, it's written on your face. Aí, you still wonder, na verdade, um wonder, you still wonder. Aqui dá uma breve pausa. If we made a, if we made a, então você pode colocar esse D aqui como se fosse um flap T, então o nosso sonzinho de R. Meira, 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 mas se quiser botar o som de D normal, meida, 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 tranquilo também. A big mistake. Ó, vamos lá. Voices tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. Written on your face. You still wonder if we made a big, if we made a big, if we made a big, você pode botar as duas, tá? Mas ele fala meira, 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 big mistake. Vamos lá. But I am swimming in an ocean all alone. Ó, como é que fica, ó. But I am swimming in an ocean all alone. Veio? Então tem que treinar devagarinho pra pegar, tá? Na verdade, ele acaba virando esse but I am. Ele bota um stop T ali. Ele fala but I am. Mas você pode conectar. Eu conectaria but I am, tá? Mas ele vai falar um but I am. But I am. Ele dá um stop T ali. Baby, my baby. Baby, my baby. My baby. It's written on your face. It's written on your face. You still wonder, wonder if we made a big mistake. You still wonder, if we made a big mistake. You still wonder, if we made a big mistake. Aí volta de novo pro I tried. Tá? Deixa eu botar aqui pra... Outra parte. Vamos lá. I don't mean... I don't mean... Então aqui você tem um stop T. E aqui você pode colocar um flap... É... Sound flap T. Que é aquele sonzinho do nosso R. E aqui é aquele stop T. Que a gente para, tá? Don't. 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 Então, a gente não produz ele todo. Então, I don't. I don't. I don't. I don't. Don't. Mas é, eu posso falar I don't? Pode também. Tranquilamente. I don't. Tá? I don't. I don't mean... I don't mean to drag it on. Vamos conectar esse aqui. E esse aqui vai ter um somzinho de R. A gente vai conectar com on. Drag it on. Drag it on. Drag it on. Então, anota como você entende aí, tá? Vou repetir. Drag it on. But I can't seem to let you go. Seem to let you... Olha como ele vai conectar esse aqui, ó. Let you. Let you. Let you go. Ok? I don't mean to drag it on. But I can't seem to let you go. Fica assim, tá? I don't. De novo. Igualzinho a gente fez aqui, tá? I don't want... Aqui você pode botar um... Caramba. Wanna. 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 I don't wanna. I don't wanna. I don't wanna. Tá? Fica tranquilo. Perfeito também. I don't wanna. I don't wanna. Ao invés de falar I don't wanna. Tá? I don't wanna make you. Vamos conectar esse aqui com esse aqui, ó. Make you. Make you. Make you. Face this world alone. Então, aqui de novo, ó. A gente vai conectar esse D com o A do alone, tá? I want to. I want to. Aqui ele vai botar um Tzinho só, tá? I want to. I want to. I want to. Então, terminado com T. Começa com T. A gente produz um T só. I want to. I want to. Aqui você... Lembra que aqui você pode botar wanna. E aqui você vai ter que falar want to mesmo, tá? Let you. Let you. Let you. Let you. Olha a conexão, ó. Let you. Let you go. Ó. Então, vamos lá. I don't mean... I don't mean... Vagadinho, ó. I don't... Ou você pode falar I don't... I don't mean to drag it on. Mean to drag it on. But I, but I, but I can't seem to let you go. Novamente um stop T aqui, ó. Lembra que a gente não produz esse tem em sua totalidade, tá? To let you go. I don't... Você pode botar I don't, tá? I don't wanna... I wanna... 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 I don't wanna make you... I don't wanna make you face this world alone. World... World alone. I want to let you go. 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 Vamos dar um play. Deixa eu ver se eu consigo pegar na parte certinha. Só um pouquinho antes. Backstreet Boys. Calma aí, vamos lá. Aí vem essa parte agora, ó. Tô pausando por causa... Sabe como é que é? YouTube, né? Vem lá. I don't mean... I don't mean... I don't mean to drag it on. But I can't seem to let you go. But I can't seem to... Ó, viu lá? But I can't seem to let you go. Ou você pode botar let you go também, tá? Você pode botar um somzinho de R lá também. But I can't seem to let you go. I don't wanna make you... I don't mean to drag it on. Tá? Beleza. E aí ele vem, ó. I want to let you go. A ideia do alone ainda. Vamos lá. I want to let you go. I want... I want to let you go. Ou você pode botar também o wanna. Acabei de ouvir agora aqui, ó. Você pode botar... I wanna let you go. I wanna let you go. Também. Porque fica mais fácil pra você, tá? I want to let you go. I wanna let you go. Ou I wanna let you go. Um somzinho de... Tá? Você vê que todos eles são bem parecidos. Na verdade, os dois últimos são bem parecidos. Mas normalmente é bem... No inglês americano é bem wanna. É utilizado muito, tá? I wanna. I wanna let you go. Então você pode falar assim que fica bem mais fácil, tá? Wanna. Wanna. Wanna let you go. É isso. Então, como sempre, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link pro videoclipe oficial e também pra um karaokê pra você se divertir aí cantando essa música. E, claro, treinar o seu inglês. Não esquece que na segunda-feira agora, acho que é dia 20. Segunda-feira, dia 20, eu estarei aqui ao vivo no YouTube com um trecho de filme pra gente treinar vocabulário e pronúncia. Se inscreve no canal se você ainda não o fez. Clica no sininho. Dá um cliquinho... Um cliquezinho no... Cliquinho? Foi demais, né? Um cliquezinho no joinha. E fica à vontade pra aqui embaixo nos comentários deixar a sua opinião sobre esse vídeo e também sugestões de músicas que você gostaria que eu utilizasse aqui no canal. É isso. Por hoje é só. Um abraço. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí